Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Se inscreva no canal. 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 Os animais vivem atrás dele, mano. Os animais gostam dele, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou chegar ali numa área de tubarão, de baleia, que vocês vão ver que os bichos gostam dele. Aqui, ó. Já chegou um monte de peixe aqui, já, ó. Já chegou um monte de peixe aqui pra dar uma moralzinha pro Aquaman aqui, mano. Daqui a pouco vai chegar tubarão. Daqui a pouco chega também, é... Baleia. Chega esses negócios tudo aí, mano. Pra dar uma moralzinha aqui, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Bora. Bora, Aquaman. Bora. Eita, caramba. Calma aí, doidão. Olha como é que ele fica, velho. Ó. E partiu, mano, ó. Eita, caralho. Aquaman tem até paraquedas, mano. Esse Aquaman aqui é virado no bode, tá, mano? Eu tô indo pras profundezas, galera. Tô indo pra profundeza aqui, mano, ó. Porque aqui é onde vem os bichos, tá ligado? Aqui que a gente consegue ver os bichos na moral, mano. Na moral. Aqui, rapaziada, ó. Já tamo aqui, mano, ó. Já tem alguns tubarões aqui, velho, ó. Já tem uns tubarões aqui em cima aqui já, ó. Tão tudo rodando aqui, mano, ó. Olha, os bichão tão tudo aí já de bicho, mano, ó. Vem, vem, tubarão. Vem, tubarão. Eu vou nadar aqui. Vou tentar chamar eles pra cá, velho. Vamos nadar pra cá. Vamos ver se esses bichos vão vindo. Ó, tem até um tubarão martelo que tá tudo flicando aí, todo bugado. Vamos olhar pra trás. Vamos olhar pra trás, mano. Olha lá. Os tubarões, eu acho que eles tão vindo, mano. Eu acho que eles tão vindo, tá ligado? Aqui, ó. Abraão martelo tá aqui. Cadê a baleona, mano? A baleona que é maneira, pô. A baleona é a mais legal, pô, da parada. Eu gosto até da baleona, mano. A baleona é sinistro, velho. Vamos descer aqui, ó. Eita, mano, ó. Ó o barulho da baleia, pô. Caralho, ela faz o maior barulhão, mano. Ó. Caralho, mano. Esse barulho é muito top, mano. Faz um barulhão muito top, doido, ó. GG demais, mano. Cadê os tubarões, mano? Os tutuba deixou nós pra trás, hein, mano. Os tutuba tava aqui com nós aqui, deixou nós pra trás, mano. Os tutuba, os tutuba tava de bicho, mano. Na moral, vou ter que chamar eles de novo, mano. É, mano. Os tubarões, acho que não tão gostando mais da Aquaman. A Aquaman fez alguma coisa pra eles, mano. Eles tão bem ali, ó. Mas eles tão, tipo, indo embora, mano. Eles tão, tipo, correndo do Aquaman, tá ligado? Tão correndo do Aquaman. O Aquaman tá aqui de bicho, ó. E a baleia também foi embora, mano. A baleia tava aqui agora e a baleia foi embora. A baleia tá aí, mano? Com você, Ted? Tá, mano. Tá paradona aí na esquina? Tá. Tô escutando o barulho dela. Tô escutando o barulho dela. Tem uma atrás de você, hein? Sabia? Sério? Tô vendo não, tô vendo não. Deu um 360 aqui. Ô, louco. Deu um 360 que não ouvi baleia nenhuma, mano. Tô indo pro lado... Não tô direita. Tô indo pro lado certo? Aham, ela tá aí, ó. Parada na sua frente. Tô vendo não? Não. Tem certeza que é aqui? Não é? Eu tô escutando o barulho dela, mano. Eu não tô vendo ela. Já tentou olhar pra trás? Ah, agora apareceu. Agora apareceu aqui a baleia aqui, mano. Ó a baleia aqui. Caralho, mano. Tentar acompanhar ela. Tô ligado lá de cima, tá ligado? Tô ligado. Tô tentando acompanhar ela aqui, mano. Corre rápido, né, mano? Caralho, ela nada rapidão, mano. Essa baleia aí. Qual o nome dessa baleia aí, mano? Ambissec. Qual a raça dela? Jubate. Sobe, 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 sobe. Ela não sobe não, mano. Caralho, mano. A baleia vai pras profundezas aí. Aqui é frio, tá, mano? Aqui é frio, mano. As profundezas é frio demais, doido. Ó, subiu. Ó. Caraca, doido. Que loucura, mano. Você escuta também, Ted? Uhum. Escuta ela também, Douglas? Escuta. Escuta, pô. Dá pra ver lá de fora. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Caralho, mano. Na moral, muito top, velho. Esse mod é muito top, velho. Muito top mesmo. Amarrei demais, velho. Demais. Porque, tipo assim, eu assisti o filme não tem muito tempo, né, velho. E, tipo, no filme, eu virei fã do Aquaman, mano. Virei fã do Aquaman, porque, tipo assim, eu não tinha tanta... Eu nem ligava pro Aquaman, tá ligado? Tô ligado, né? Nem ligava pro Aquaman, porque, ah, Aquaman não faz nada. Ah, Aquaman não... A gente não tem aquela história total do Aquaman, tá ligado? Aí fizeram uma história massa, doido, de um filme demorado, um filme da hora, doido, que eu... Falei, poxa, Aquaman, ele assim... O personagem ficou muito top, tá ligado? É um personagem meio desleixado, tá ligado? Tá nem aí pra nada. Ficou massa, velho. Ficou massa demais. Agora eu virei fã do Aquaman, mano. E aqui tá o vídeo dele aqui, ó. Tá ligado? Tá até aqui no GTA, ó. Aquaman tá até no GTA, mano. Olha os peixinhos aqui, ó. Olha os peixinhos. Caraca, mano. Onde a gente tá, velho? Mano, eu acho que eu nunca vim nessa parte do mapa, velho. É muito profundo isso aqui, velho. Olha isso aqui. Tem uma parte que tá cheio de esqueleto de tubarão gigante. Não, mentira, pô. Mentira, mentira isso aí. Fala lá. Mentira, mentira. Já te mostra. Não, mentira. Você sabe onde é? Então vamos pra lá agora, mano. Quero ver esses esqueletos aí, mano. Porque Aquaman é o guardião. Eu acho que eu sei, né? Aquaman é o guardião. Ele tem que saber quem matou esses tubarões aí, mano. Tá ligado? Ele é o guardião do mar, doidão. Caraca, doido. Você tá lá na frente, velho. Olha só, que miséria. A baleia foi embora já, mano. Tá doido. Ela parou aqui, ó. Parou aqui do nada. O que você tá fazendo? Nada, né? É, sou eu. Tá parado, ó. A baleia tá parado, né? Tá parado aqui. Olha pra trás aí. E agora eu começo a nadar de novo. A baleia? Uhum. Eu sou eu aqui, louco. Então, tá parado. Caralho, ela é gigante, meu irmão. Ela é gigante, meu. Olha isso aí, doido. Eita, moveu? Isso aí. Que isso? Ela tá toda torta, meu irmão. Nem a baleia eu sou mais. Ó, ó. Eu vou dar TP lá no lugar que é pra subir, tá ligado? Que você acha que tem esqueleto lá, né? Coisa que eu nunca ouvi falar. Não, tem, tem, tem. Isso você pode procurar até no YouTube. Olha só, mano. Eu vou ficar seguindo. Eita, sumiu. Agora ela sumiu, mano. Caraca, velho. Eu deitei pé num lugar aqui. Olha como é que é profundo, mano. Eu tô subindo aqui, ó. Tô subindo, subindo, subindo. Vamos ver o tempo que a gente demora. Porque a gente nadou muito pra baixo, velho. Muito, 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 velho. É muito profundo esse lugar que a gente vê. Eu nunca vim aqui, eu acho, mano. Eu acho que eu nunca, nunca vim aqui. Cadê? Achou o lugar, mano? Hum, mais ou menos. Tô procurando aqui. Demorou, mano. Caraca, olha só que loucura, velho. Deixa eu chegar aqui na superfície aqui. E eu vou ver se eu vou pra esse lugar aí que você tá falando. Que tem esqueleto do barato que eu nunca vi, não, mano. Vou puxar meu celular aqui e vou ver no YouTube. Olha isso aí, olha isso aí, mano. Agora que a gente tá chegando na superfície, olha a profundidade. Que doideira, velho. É doidão. Bichinho, bichinho é sinistro, velho. Caralho, muito fundo, Du. Caraca, mano. Era a verdade do Ted, velho. Olha aqui. Olha o esqueletão aqui, mano. Isso aqui não é tubarão, não, mano. Tem braço. Que bicho é esse, mano? Isso aqui é gigante, olha, velho. Olha aí, que bicho é esse, pô? Olha as costelas dele aqui, ó. Tá vendo que tem braço? Tem as paradas? Parece um dinossauro, mano. Sabe aquele dinossauro que voa? Sim. Ou sei lá, um lagarto, não sei, mano. Mas não parece tubarão não isso aqui, mano. Tô ligado. Caraca, mano. Olha, eu não sabia que tinha isso, velho. Esse braço é pequeno. Caraca, é gigante o bicho, tá, mano? Olha o dente dele aqui, TJ. Dente? Uhum. Cadê? Aqui, ó. O dente dele caiu. Como é que você sabe que ele é um dente, mano? Pelo amor de Deus. Porque parece. Rapaziada, é o seguinte, mano. Esse foi o vídeo, mano, mostrando mais um mod pra vocês, beleza? Então agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo, mano. Passem lá no canal do Ted, mano, que fortaleceu, colocou o mod aí pra gente. Beleza? Se inscreva lá e coloca lá, vim pelo TJ, pode crer? E é isso aí, mano. Comentem aqui embaixo qual mod vocês querem que a gente traga aqui, mano. Que a gente vai tentar trazer, pode crer? É nóis, tamo junto e até a próxima.